É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tem o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel Won't change Tudo que quer me dar Everything you want É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Irreais Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha a um desencontro Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais Agora, mesmo se você se mantém, eu quero que você Para conseguir a cura de essa pessoa que avisa você É um desconhecido, para ver esse ponto de vista Há tantas pessoas especiais no mundo Há tantas pessoas especiais no mundo Tudo o que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim é real Esperativas e esperanças Agora, vamos lá Falling, falling, falling to the night Falling, falling, falling to the night Vou encontrar de dois Falling, falling, falling to the night Falling, falling, falling to the night